E aí vai filmando aí, ele vai filmando aí, passa pra mim, filmando já, dedicando mais quatro nesse que dá, ixi, é a polícia ligado, é a polícia ligado, é a polícia ligado, é, mas aí parou, parou a produção por causa do samurai, ô samurai, ô samurai, ô samurai, ô samurai, Tu fez parar a produção, cara? Até aí, fazia um favor, que eu vou descavar aí, filho, deixa eu só mais uma vez com ele, é um M, 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 não é, garoto, daqui o que que estava desigualizado? É que o celular tava de cabeça pra baixo, cara. Cara, tem que ficar parando pra eu passar o celular em seus, cara, tem que ficar parando mesmo. Ah, dá mesmo tempo, o celular vai embora lá embaixo, né, é um M, ele me solta o que, faz um M aqui, porra, cara, assim, ó, vai, não pode ter no meu celular, porque tem que andar com a camiseta do bagulho, é? E se não tiver a camiseta? Ali é X9zão. É, X9zão, né? Entrega o bagulho. Bagulho é louco. Mentira. Aí, ó, o carro tá carregadinho, amarradinho, filézinho. A carrada ficou meio... Eu não entendi o que que deu ali, ó. Porque, tipo, ali onde tá mais alto, tá a mesma altura de caixa do que aqui. Com seis de alta. E ficou mais baixo. Parecendo um camelo. Cê tá doido. Aí tá aí o carro. Guardadinho no barracão. Pra ficar chovendo, é molhar o alho, né? E se molhar o alho, fodeu daí. Aí lascou. Tô com medo de entortar esse bloco de trás, porque não pegou cantoneira nele. Por ter ficado lá embaixo. Se chegar a entortar, aí é só por Deus. Aí vamos... Vou dar um grau na gabina, porque, olha... Tava precisando, já faz tempo, tava precisando um grau na gabina. Aí hoje, como... Tava quatro chapas, tava em quatro chapas aqui dentro. Aí. Como é que tá a situação? Cê tá doido. Aí vou dar uma limpada aqui da uma geral. Passei domingo. Por que que eu não nasci rico em vez de bonita, né? Aí. Comprei um beijo, né, ó. Vou deixar daquele tipo. Chate nindo. Chinindo o carro. Eita, deu uma loira. Tirei uma grossa agora, vamos... Caralho, quebra caralho. Vamos limpar o... O carro agora. Tchau, obrigado. Vou botar mais uns três caminhões aqui dentro. Deixa eu ver, cabe mais três caminhões aqui. Vamos ver. Ó a gabina do vorvo. Dos camas, o clarinho. Cheio das gabinas aqui. Cemitério. Aí tem para-choque, tem grade, tem tudo. Tu é louco. Salve, salve, igorizada. Olha aí, ó. Tão tomando mais gelada. Eu não queria dizer nada, mas eu acho. O Marcio falou que eu ia subir com o caminhão branco, hoje. Hoje não, amanhã não tá azul. Falou que era para me tirar as coisas do cargo azul. Vou botar no branco. Porque eu ia subir com o branco amanhã. É foda, né? Eu não gosto de ceia, não sei, olha, porque... Ah, mas, digamos assim, ah, é caminhão de ponto, coisarada e tal, mas... É o meu fordinho, né, cara? O fordinho azul não tem para fazer, né, cara? É? Aí, ó, amarrei tudo certinho, coisarada. Pode ser, pode estar um cu de arrasto. Mas eu prefiro estar no fordinho azul do que pegar o branco. Prefiro mesmo. Por mais que esteja alto, nossa, olha a altura. Meu Deus do céu, mas tá alto. De ponta cabeça, bagulho. Eu prefiro estar no... No fordinho branco, no fordinho azul do que pegar o branco, cara. Aí o Marcio falou, ah, muda tuas coisas lá do... Nossa, aí, ó, caiu até a binga no chão. Ontem eu fui para o rolê muito louco. Falei uns paeiras. Vê. Aí, ó, ontem eu limpei, dei um grauzão no bichão aqui. Dizem, agora tem que trocar de caminhão, é foda. Eu não gosto disso, cara. Eu, se eu trabalho no caminhão, é no caminhão. Agora, por causa de pulando de caminhão em caminhão, é... É complicado. Eu... Eu chego a desanimar. Quando acontece isso, tem que trocar de caminhão. Mas, agora... É aquele negócio, né? Manda quem pode, obedece. Quem precisa, né? Nem quem tem juiz, é quem precisa, né? Nós, precisamos. Trabalhamos de funcionário. Não tem muito o que fazer. E aí, ó... Eles vão trocar as lâmpadas aqui do farol, aqui que está tudo queimado. Está só uma funcionando. E aí, vão botar as lâmpadas ali, pá. Tá o pá, deixar no grau. Não, olha o ronco desse caminho, mano. Não precisa nem ser de ponta. Só o ronco já basta, né, cara? Eu acho mais massa o ronco ainda do que de ponta. Esse aqui, por ser de bomba, ele não faz muito barulho. O ronco dele é menos. Tá ligado, ó? E aí, está todo sujo. Tem que limpar por dentro. Olha, eu limpei tudo o fardinho branco. O fardinho azul. Meu Deus do céu. Vamos ver. É, não vai nem funcionar o pendrive aqui nesse aí. Essa é a desgrama. Aí, vamos ver. Amanhã, nós vamos decidir. Para ver se eu vou para o... Se eu vou para o fardinho branco ou se eu vou para o azul. Eu queria subir para o meu, para o azul, mas agora... É que nem eu falei, né? Manda de empode e obedece quem precisa. Se eu tiver que subir com o fardinho azul, para o branco... Vou ter que subir para o branco. Não é o que eu faço. Vamos fazer uma geral na elétrica aqui. O som já não está funcionando. Só por Deus. O som já não está funcionando. O som já está funcionando.